bom dia galera bom dia pessoal pessoal hoje é o dia da faxina aqui gente eu resolvi dar uma uma limpada aqui porque pega uma poeira nas coisas e como isso aqui olha aqui gente fica a amostra não tendo tempo digamos assim aí pega uma sujeira parece uma cola que não sei o que é isso pessoal estão vendo esse caminho aí atrás de mim pois então é o caminhão de um inscrito do canal que me conheceu veio me cumprimentar o fernando das drogarias pacheco veio aqui conversou comigo um pouco falou que conhece a mim conhece a paquita conhece a Bela Vé e tem um carinho especial por todas nós um respeito muito grande pela gente também a gente fez uma foto ali para ele postar no facebook muito legal porque muito bacana mesmo gente eu tô me sujando tudo eu fiquei muito feliz pessoal pelo reconhecimento né quando a gente começa a ser reconhecido já é bem bacana mesmo bem bem legal pronto já dei uma não ficou do jeito que eu queria mas tá bom tá menos sujo pessoal esses são meus últimos dias de lavar louça assim logo já vai estar pronta a casa cozinha do meu caminhão cozinha nova e aí nós já vamos ter uma pia né eu parei bem do lado do eu parei bem do lado de umas torneiras aqui mas não tem água a gente agora é só lavar a loucinha aqui rapidinho vamos lavar essa loucinha aqui lavando um pouquinho de doça né galera eu vou saboar tudo primeiro e depois eu pessoal não consegui pegar sombra na caixa hoje o sol tá bem forte mas tá suportável dá para aguentar ainda vamos lavar a loucinha né pessoal vamos lá ver a louca né pessoal tá suportável vamos ó vamos lá ver a loucinha, psoó Eu estou aqui no posto Alvorada As margens da 153 Parei aqui para fazer o meu almoço Mas não vou fazer almoço, pessoal Vou fazer uma crepioca rapidinho Porque eu tenho que ir para Nápoles E o meu esposo está me esperando lá Na verdade ele não chegou lá ainda Mas eu ainda tenho um pouquinho de chão para frente E eu não quero me demorar muito Pessoal, eu nunca imaginei que alguém ia me conhecer assim É o segundo já que me conhece É o segundo que para para tirar foto comigo Muito show, muito gratificante Que dia lindo hoje Hoje o dia está especial, gente Está maravilhoso De manhã até deu um vento friozinho assim Mas já passou Abrir um sol grande Eu não vou fazer almoço Porque como eu vou encontrar o maridão Eu quero fazer uma janta para ele Daí eu não vou fazer almoço Vou só comer alguma coisa rapidinha aqui E aí à noite, gente Eu faço Ah, esse cabelo Está vindo aqui na frente Daí eu faço uma janta à noite Acabou Acabou Pessoal, eu não sei o que aconteceu Porque eu comprei esse jogo de panela Ele é tramontina E olha só como é que ele ficou Tudo manchado E eu já fiz de tudo Para limpar isso aqui Pessoal, terminei de lavar a louça Agora eu vou começar a fazer uma outra coisa aqui Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto